Você joga poker? Você sabe o que é um Royal Straight Flash? E se eu te disser uma coisa? Se você pegar um baralho, pegar 5 cartas aleatórias e colocar em frente a você, você guarda essas 4 cartas, anota elas, e eu vou dizer pra vocês que a chance de você fazer um Royal Straight Flash é 4 vezes maior do que você tirar essas 5 cartas que você tirou aleatoriamente aqui. Hã? Acharam complicado? Então vem comigo que eu vou explicar assim, anota. É muito simples. Hoje eu vou fugir um pouquinho do tema do navio aqui, vou sair um pouco desse tema, inclusive me fizeram uma pergunta aí bem estranha e eu respondi essa pergunta e talvez eu volte a fazer os vídeos sobre o navio em seguida, talvez até respondendo essa pergunta com mais calma e explicando os motivos por que eu estou respondendo essa pergunta. Mas vamos voltar um pouco do que é o caso aqui do assunto. No caso, é muito simples a explicação. O fato de você pegar 5 cartas aleatórias dentro de um baralho, vai ter que ter uma fórmula de probabilidade de você retirar essas 5 cartas novamente. Eu não sou muito bambambã em matemática, ainda mais em probabilidade, mas eu vou deixar aqui um PDF da Universidade Federal de Santa Catarina explicando a matemática por trás do pôquer, que explica todas as probabilidades que tem ali e vocês vão poder entender melhor. Mas a explicação é muito simples e eu posso explicar de uma maneira simples pra vocês. Acontece que o Royal Straight Flash, ele é uma sequência completa, uma sequência que não pode furar nenhuma carta. Por exemplo, um 10 valete, dama, rei e ais de qualquer dos 4 nipes. Ou seja, só o fato de você ter 4 nipes possíveis de você fazer um Royal Straight Flash, já torna essa possibilidade, essa probabilidade, 4 vezes maior do que você tirar essas 5 cartas aleatórias novamente. do baralho, ok? É essa a explicação, gente, muito simples. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi um tweet do Neil deGrasse Tyson dizendo justamente isso. E olha, foi um estardalhaço. O Neil deGrasse Tyson, você já sabe, ele é famoso por explodir mentes, né? E se vocês puderem ler em inglês, vão ver as respostas que estão embaixo. São hilárias. Inclusive o Chuck Nice, que é o co-host dele, né, o comediante, ele pergunta quanto é que eu ganhei nessa aposta aí do pôquer, entendeu? Então, eu fiz um retweet com a minha tradução sobre isso. Mas é exatamente isso que eu falei para vocês aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho orgulho de fazer parte da resistência científica. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de todos os canais da resistência científica, tá bom? Vão lá, se inscrevam. Deem forças para os nossos amigos. Ajudem o canal deles a crescer, assim como todos eles ajudam o meu. Ajudem o meu canal a crescer também. Vão no meu apoia, se eu preciso da ajuda de vocês, ou no meu Patreon, para eu continuar fazendo, melhorar esse cenário aqui atrás, melhorar a iluminação, melhorar o meu microfone, que deixa vazar a som da ventoinha do mar, que deixa vazar a som da esporinha, vaza a som pra caramba. Então, eu preciso do microfone decente. Assim, tipo o microfone do Biola Henrique, porque ele tem o microfone decente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.